É tu que não sabe vender ou o mercado que não consegue comprar? Pode sair dessa pergunta aí. Eu já pensei, perdi o emprego. Fala pro cara, vou dizer o quê? É óbvio que eu não sei. É óbvio que eu não sei. E esse é o segredo de vendas. O problema de vendas é que a gente toda vez que aumenta a meta 10, 15, 20, 25%, as pessoas pensam que elas vão ter que fazer mais intensidade do que elas já faziam. E aí com isso, elas pensam em mais dor. Só que quando alguém chega e diz assim, eu tenho que fazer o dobro, tu pensa, pô, não é possível trabalhar o dobro. É, mas não, pedi pra tu trabalhar o dobro, pedi pra tu fazer de um jeito diferente agora. Acha um jeito novo de vender. Acha um jeito novo de conectar. E quando tu tem esse gatilho de tu começar a procurar jeitos diferentes e novos, cara, talvez a meta que tu definiu, ela é pequena frente ao que poderia ser. Porque a pergunta sempre tem que dizer o seguinte, a Growth Machine, ela não pode ser o dobro do tamanho? Pode. Só que a gente não sabe como fazer. Não tem problema, então vamos achar um jeito de fazer. Mas dizer que a meta é alta é uma mentira. Ela é alta do jeito que a gente faz. E aquilo me impactou muito no início da pandemia. Veio pandemia, pô, meu número era de 1.700 pessoas. 1.700 pessoas em casa. Uma empresa que tem todo um trabalho de equilíbrio mental, etc. A maior preocupação. E a gente com aquele número pra fazer, pô, como é que eu faço? Como é que eu faço? Pô, começou a passar tempo, passar tempo, passar tempo. Até comprei um livro chamado O Jogo Infinito, de Simon Sinek. Li o livro, todo livro que eu gosto é o sublim, passo a limpo. E quando eu gosto muito, como foi o caso, eu vou no YouTube procurar a opinião de outras pessoas. Porque um livro é interessante, cada um absorve do livro o seu momento. Tanto que tem livros que se a gente vê momentos diferentes da vida, absorve coisas diferentes. Fiz isso, entrei no canal do Simon, me subscrevi lá no YouTube. Passou alguns dias, cara, chego e recebo um push no celular da noite que tá tendo uma live sobre aquele livro. Pô, entrei, Clube do Livro do Simon Sinek, com o Simon Sinek. Online lá, né? Coisa de pandemia, né? Caminho de vereador, cueca em casa, sabe? Vou ver esse negócio. E resumo da ópera, eu nunca tinha feito uma pergunta em qualquer lugar. Nunca. Escrever pergunta, não vou fazer essas coisas. E fiz, e disse pra ele o seguinte, cara, a minha vida inteira eu fui protagonizei no mercado. Pô, eu tô falando de 2020, gente. Eu já tinha 21 anos de carreira liderando a operação. Sempre tive sucesso, mas como? Na frente de um cliente mostrando pra onde o mercado ia ou num palco? Eu não tenho mais essa chance. Virei como um... O que que eu faço? Sabe o que ele fez? Mandou o link do Zoom pra falar comigo. Mentira. Juro. Caraca. Aí, então, eu com ele aqui. Da noite, despreparado. E aí, ele me deu várias porradas e uma delas foi. Fez um call com o Simon Sinek. Ele fez, né? Porque eu nem... E quando acabou, achei que ele fosse meu amigo. Outro dia eu mandei mensagem e nunca respondeu. Mas eu tive essa chance de conversar com ele. Cara, o começo pelo porquê é muito importante pra mim, cara. Eu acho que ele é um cara que provoca muito. Ele me provoca muito. E me provocou muito aquele dia. Porque ele trouxe várias ações, mas a que mais impactou foi. Hoje, tu só compartilha o que tu sabe, a tua experiência, pelo que tu está dizendo, ele falou, pra quem te paga. Quem paga as multinacionais que tem no teu tempo. Só que tu teria que falar pra todo mundo, pro mercado, saber quem tu é e te querer antes de querer a multinacional. Eu pensei, caraca. Na hora eu não entendi muito bem. Aí passou um tempo de... Eu tenho que compartilhar conteúdo pro mercado que vai me ajudar a vender no B2B. E comecei, na pandemia, a criar vídeo pra ajudar a varejista quebrando, com ideias e tal. E comecei a vender mais. Pela empresa que eu representava. Eu comecei a virar um ponto de atração, porque eu falava de negócio. Fazia live com o presidente de grandes empresas, que eu tinha acesso. E a gente começou a democratizar ideias que poucos tinham. E isso começou a me levar pra um caminho. Aí eu defini, cara, agora eu preciso escrever um livro. Fazer um livro pra chegar na ponta das pessoas que não são nesse mercado. Eu escrevi um livro, que eu sou best-seller. Vou palestrar no TED. Tem que dar um jeito de palestrar no TED. Fui lá palestrar no TED. E eu fui tendo essa forma de compromisso aí, de repassar com a experiência. E aí um dia eu decidi que eu ia mudar minhas bolhas. A gente normalmente fica em silos, né? Os meus colegas não concordavam com o meu modelo, porque eu era um cara diferente. E não tem nada certo. Porque eu era um cara diferente. É, e aí tu começa a ser o diferente e tu começa a não agradar. E também dali não vai vir inputs novos pra ti. E os meus amigos é a mesma coisa e tal. E eu pensei, eu preciso procurar um grupo diferente. Eu conheci pela editora o Joel Jota. Aí a presidenta da editora nos apresentou. Ficamos amigos, assim. Meio que eu digo, tomar café, conversar. E ele me convidou pro mastermind dele. Eu entrei na época. Eu lembro que eu quase andrei desse mastermind e ouvi a tua foto lá. Pois é. Entrei, fiquei um dia à noite com ele, tipo, cinco, seis anos, conversando. E trocamos ideias. E dali, começamos a virar amigo. Outro dia eu almocei. Aí conheci o Tiago Nigro. A gente ficou. Quando eu vi, eles me convidaram. Poxa, tu nunca pensou em criar um negócio de educação pra ajudar as pessoas? Tu pode ser tão bem remunerado quanto tu é e ajudar muito mais gente. E tinha muito a ver com o princípio, né? Eu disse, não, vocês estão loucos. Nunca que eu vou fazer isso. Como é que eu vou largar? A história da minha vida foi construir a carreira multinacional. É uma algema de ouro, né? Porque tu tem um mundo, cara. É carro blindado, é segurança, é motorista, é... Sabe, tu tem um império de coisas ao teu redor. Tu chega num lugar, tu não é o Carlos Bustu. Tu é o vice-presidente da empresa tal que se chama... É tudo lindo. Mas é uma algema de ouro. Porque tu tá preso, né? E foi agosto, chegou dezembro, eu disse, cara, Isso que faz sentido pra mim. Aí eu procurei eles e fiz essa cisão em janeiro. Então tu vê como tudo no movimento vai ajudando a gente a tomar decisões. Se são certas ou erradas, não importa.